E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí, by Eduardo Esse aqui é o mod Air Blatter, ou Batalha de Hidras, Batalha Aérea, né? Batalha Aérea, você vai fazer com os Caça Hydra, então é apenas um script no Livraria Cleo Então a localização é aqui ó, em San Fierro mesmo, vai aparecer este ícone aqui ó, CJ Tá, em San Fierro E é só ir até lá ó Não tem erro Vamos lá, rapidinho Vou pegar aqui a moto Ali ó, já aparece o ícone mais a frente Aqui ó, isso tem Bazinga, Naval Station E é só entrar aqui no ícone Esse aí é o seu Hydra, vai aparecer aí no seu jogo Aí é só entrar no Hydra aqui Primeiro você acelera Pra depois guardar o trem de pouso, senão o seu avião cai aí E tem os três aí no mapa que aparece no radar Ali ó, os três pontinhos são eles ó Voar sempre abaixo das nuvens Deixa eu segurar aqui a mira pra ver se eu consigo pegar eles Pegar uma distância e depois vir de frente aqui ó Vocês vejam aí as suas táticas Procure não bater o avião ou morrer Porque se morrer tem que reiniciar de novo Eles vão continuar no mapa aparecendo Mas não vai dar pra passar porque senão vai travar Então vocês dêem um adgame e comecem de novo Caso vocês baterem o avião ou morrer Aqui ó Acho que um já foi, falta dois Avião derrubado Opa, que susto Aqui ó, falta mais um Miserável, ainda soltou um míssel ainda Vira Aê, que bacana Eu acho que ele nem morreu ainda não Vários tiros Eu acho que caiu Ali é o outro Primeiro Aê, já era Missão concluída Missão concluída E é isso aí galera Prontinho Ele não ativou o trem de pouso Então ele caiu dentro da água Com o avião e tudo Mas tá aí Quem quiser um mod bacana Batalha de Hidras Se eu não me engano vou ter até mais aqui Batalha de Hidras Que eu vou estar postando aí Pra vocês poderem estar jogando no seu GTA Sanders Beleza galera Então não esqueçam Se vocês morrerem com o avião Hidra aí Vocês dê um adgame Renicie Não queira continuar pegando outro avião durante o jogo Porque quando for passar essa ceninha aí De missão concluída O jogo trava Beleza Sobe aí Então Fui